E a gente vai mostrar para vocês Qual o sisteminha que a gente está usando Estamos usando a ceva do pesqueiro Então aquamil aí De uns 12, 13 milímetros Mais ou menos Boia cevadeira né Danilão? Explica aí Cevadeira é da sua preferência Quem quiser usar maior, tranquilo, menor também Cevano, chicote também de sua preferência Mas o que a gente está percebendo? Estão batendo um pouquinho mais afastado da cevadeira Estão um chicote mais comprido E eles não estão explodindo na antena Estão batendo um pouquinho para baixo Então a gente põe a boiaguia E aqui um anzolzinho Com uma miçanguinha empanada galera Que anzol é esse daí mais ou menos Danilão? Esse aqui é um chino 6 Anteninha empanada Miçanguinha Para baixo, barrilzinho Dois palmos mais ou menos né Tem hora que está batendo em um palmo Tem hora que está batendo em dois Mas está batendo galera Não para não Aqui é frenético né Danilão? O negócio é maluco viu? É E ó Prepara o Dorflex e saco de ceva Que Clube Pescar não é brincadeira não Fala galera do laboratório Beleza? Mais um Dicas do Lab na área Seguinte Vocês que viram a nossa expedição Para o Clube Pescar Ficaram curiosos Com algumas das nossas montagens Eu vou mostrar três montagens Que a gente utilizou nos dois dias lá Que funcionou demais Primeira montagem galera Boia cevadeira O que a gente fez? Boia cevadeira Eu vou montar aqui rapidinho Para vocês verem Colocamos um chicote mais comprido O chicote galera Pode ser de sua preferência Eu estava usando lá Aproximadamente Dois metros e setenta Que eu gosto da boia guia Um pouco longe Da boia cevadeira Tem pesqueiro que bate próximo Mas como eu não conheço o pesqueiro Eu deixo um pouco mais longo Chicote do comprimento Que você quiser fazer O que eu fiz galera? Vou só Para mostrar para vocês Vou fazer bem curtinho Aqui ó Cortou Chicote de sua preferência O que a gente estava fazendo? Cevadeira Boia guia Conhecida como Boia lambari também Na altura que você quiser E aqui ó O pulo do gato No Clube Pescar Estava sendo Anzol Chinu Número seis Aproximado Mas pode ser cinco Seis De sua preferência também A gente estava utilizando seis Sem fisga E uma coisa que funcionou muito As miçangas empanadas galera Lembra demais a ração ó Para vocês darem uma olhadinha Então você vai pegar um anzol Colocar a miçanga E depois amarrar galera Porque se não Depois não entra E aí vai ficar dessa maneira Seguinte Dá aquela espetada no dedo Para dar um nó Na hora galera Vocês molham com saliva Eu não vou molhar aqui Porque não precisa Para não queimar a linha Dá um capricho no nó Não precisa cortar zero A montagem fica assim ó Lá a gente estava usando A modalidade que chama palminho O que é referente? Aproximadamente um palmo Dois palminhos para debaixo E qual que é o legal? A boia guia Você consegue regular a altura Então aqui você consegue manusear Ah eles estão batendo Percebeu que não está batendo tanto Estão um pouquinho mais para baixo Você puxa a boia guia para cima Em direção da cevadeira Percebeu que eles estão batendo Muito próximo da superfície Pode descer um pouquinho Ela é mais próxima Da montagem aqui do anzol A chance de pegar um panelão aumenta Então fica dessa maneira A cevadeira bate na água A sua boia guia vai ficar Uma distância legal da cevadeira E vai ficar a essa altura E aí você vai ficar visualizando Só a boia guia A cevadeira você pode esquecer Beleza? Isso foi uma montagem Segunda montagem galera Ah e as rações empanadas Utilizamos vários modelos Pode utilizar qualquer um Desses modelos de sua preferência Tá bom? Segunda montagem galera Vou usar outra boia cevadeira No final da tarde A gente percebeu Que precisava chamar mais atenção Monta o chicote também De sua preferência Da maneira que você quiser O comprimento A mesma coisa Aqui eu vou fazer curtinho Só pra vocês visualizarem E aí é o seguinte A gente começou a colocar Uns EVAs na linha Pra quê? Pra chamar atenção Pra ele achar que é ração Então você vem aqui ó EVA boleado Em formato de ração Empanado Tanto faz galera De sua preferência Coloca os EVAs na linha A quantidade que você quiser Eu geralmente utilizo De 3 a 4 EVAs Vai passar um por um Certo? Aqui galera Você pode prender Com o stop Ou palito de dente Porque senão ó Ele fica solto tá? Então você pode colocar Um stopzinho antes e depois Ou vir com o palitinho de dente E quebrar E aqui é o seguinte A distância A que você preferir Eu geralmente deixo Três dedinhos um do outro E aqui a mesma coisa Você vai amarrar um anzol Eu vou pegar da outra montagem Pra ficar mais fácil Aqui você vai vir Pegar o mesmo anzol Camissanga empanada Porque é o que estava funcionando Na tarde De manhã bateu muito Naquele outro esquema Que eu acabei de passar De tarde funciona muito nesse E aqui a montagem Vai ficar dessa maneira galera Esse daqui Você pode colocar direto Até sem boia-guia Se você conseguir enxergar Com certa facilidade Os EVAs Se você não conseguir enxergar Com certa facilidade Põe uma boia-guia Uma boia-guia antes Aqui na distância que você quiser E aqui você consegue Regular a altura Qual que é a diferença Desse pra aquele da boia-guia Como tem mais EVAs Próximo da Missanga Ele vai chamar mais atenção Pensa A visão de baixo pra cima Vai conseguir ver Com muito mais facilidade Então vai ser muito mais fácil Por último galera Como estava batendo Muito de tarde O que a gente fez O famoso direitinho O que é o direitinho É cevadeira Direto com anzol E Missanga pra baixo Eu gosto particularmente Muito dessa montagem Porque fica fácil Pra arremessar Não fica aquele chicote Comprido Facilita demais E geralmente A sua Missanga O seu anzol Fica mais tempo No raio de ação do peixe Esse é o direitinho galera Boia-cevadeira Anzol E Missanga pra baixo Quando a cevadeira Bater na água Você não precisa nem abrir ela Dá um toquinho Fica de baixo E é só esperar afundar Esse daqui não tem jeito Vai bater Vai arrastar com cevadeira E tudo Beleza galera Então é isso galera Mais um Ticas do Lab Toda semana A gente volta Pra dar mais dicas Pra vocês Beleza? Laboratório da pesca A gente pesca com você